Olá, boa tarde. Hoje é 24 de agosto, dia de ficar por dentro do que tem movimentado o mundo dos esportes. O Atlético estreia hoje na Copa do Brasil. O Galo enfrenta a Ponte Preta às 9h45 da noite no Mineirão. A principal novidade é o retorno dos campeões olímpicos Wilson e Douglas Santos. O grande desfalque é o atacante frete. Ele não pode atuar nessa etapa da competição, pois já defendeu o Fluminense nessa Copa. A corredora indiana Suda Singh voltou para o país dela com suspeitas de infecção viral. Exames confirmaram a gripe H1N1. A atleta disputou 3 mil metros com obstáculos nas Olimpíadas do Rio. As maratonistas que dividiram o quarto com Suda nos Jogos também apresentaram os mesmos sintomas. As atletas estão em observação e foram medicadas. A Rússia está definitivamente banida dos Jogos Paralímpicos, do Rio de Janeiro. A decisão de barrar a equipe foi tomada pelo mais alto tribunal esportivo. A medida é para punir atletas que utilizaram substâncias proibidas e com apoio do governo do país. O Comitê Paralímpico da Rússia ainda pode entrar com o último recurso no Tribunal Federal da Suíça, embora seja impossível o julgamento sair antes da abertura dos Jogos. Amanhã acontece a eleição do melhor jogador de futebol da Europa na última temporada. Entre os finalistas estão o francês Griezmann, do Atlético de Madrid, artilheiro da Eurocopa, o galês Gareth Bale, do Real Madrid, e seu companheiro de equipe, grande favorito, o português Cristiano Ronaldo, que conseguiu o grande feito de ser campeão europeu pelo clube e pela seleção no mesmo ano. O resultado será divulgado na sexta-feira. Esse giro fica por aqui, mas você pode continuar ligado na nossa programação e interagir com a gente pelas redes sociais. Tchau!